Eu tô ficando velha, tem que pintar o cabelo branco. Antes do shampoo, bastante água morna, esfrega bem que sai tudo, tá? Tá. Não mistura com shampoo antes. A povo tá perguntando assim, o que que é isso? Você tá pintando o cabelo? Não, Migos. É pra fazer uma polisonografia. E pra fazer a polisonografia, a gente tem que botar esses negocinhos. Pra ver como é que tá meu sono. Meu sono tá muito ruim. Gente, é uma função pra fazer esse exame. Eu tô achando que, sei lá, de lá, tá caindo escolar, não? Não é impressão. Eu vou dar um reforçamento. Vou passar uma faixa assim, ó. É que ela tem alergia micropólica. É. Aí esse é fraquinho. É sensível que a gente tem. É, gente, ainda tem alergia micropólica. E aí ele é um grudo mesmo, entendi. Você bota outro por cima, será que vai ferir minha pele? Eu acho melhor arriscar pra ficar muito em cima, né? Entendi. Mas eu dou um reforçamento aí com outra fica também. E esse aí não dá alergia de jeito nenhum, sim, onde será? Né? Esse aí não dá alergia de jeito nenhum. Dá um pouco, mas não dá igual o outro. Ai, meu Deus. Nossa Senhora. Olha aí, galera. Se liga. É muita função, galera. Isso aqui é feito pra você não dormir mesmo. Que doideira. Estou de veras assustadas. Hoje não vou dormir com você, tá? Se você arrancar, o microfone pega. Vai dizer que é eu. Isso não é microfone não, gente. É, sim. É, não? Microfone? É. É o microfone? É, eu vou já cantar dois, três, isso aqui, ó. Não na boca. Esse daqui. De onde? Esse daqui. Ah, esse aí não é da boca, né? Ah, cadê? Esse é pra ver respiração oral. Ele tá escondido por aqui. Tem um microfone por aí, gente. Que doideira. Estou de veras assustadas. Comigo mesmo. Meu nome é Optimus Prime. Optimus Prime. Não pode rir, porque senão vai descolar. Tem beleza que chega aqui no negócio desse.